Pensou em ambiente planejado, pensou em charmonia, ambiente planejado para a sua casa toda, inclusive Wellington. Tem uma forma de pagamento diferenciada, né? Diferenciada em até 24 vezes. Se eu quiser pagar à vista, tem desconto? Desconto de 40% em até 3 vezes sem juros. Em até 3 vezes, muito bom, né? Com certeza. Pagamento à vista, olha só, gente, 40% de desconto e o restante em 3 vezes é sem juros. Sem juros. Muito bem. 5 novas cores que acabaram de chegar. Isso, 5 novas cores que a gente acabou de trazer na fira Casa Brasil, que aconteceu na semana passada. Que a gente já encontra aqui na charmonia. Já encontra aqui na charmonia. Falando no número 5, 5 anos de garantia em todos os ambientes. Todos os ambientes, casa completa, 5 anos de garantia direto da FAB. Muito bem. E a praça de entrega também é fantástico, né? Fantástico. 25 a 30 dias, a gente já entrega todo o ambiente completo montado. Completinho montado na casa da pessoa. Gente, é muita vantagem comprar aqui na charmonia. Tudo de bom para você, com certeza. Estamos na rua? Gustavo Marcial, 2020, telefone 3208-1232. Ambiente planejado para a sua casa toda com 5 anos de garantia, você encontra aqui na charmonia. Venha conhecer. Vem pra cá.